Ruanzinho JS, pulmão de ouro Cabelo disfarçado, risco na sobrancelha Sonho de consumo de todas as mulheres solteiras Ruanzinho tá aí, lançando o passinho do brega Ruanzinho tá aí, lançando o passinho do brega É só tacar dar certo, só tacar dar certo Só tacar, só tacar, só tacar dar certo Cabelo disfarçado, risco na sobrancelha Sonho de consumo de todas as mulheres solteiras Ruanzinho tá aí, lançando o passinho do brega Ruanzinho tá aí, lançando o passinho do brega Só tacar, tá, 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 certo Só tacar, tá, 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 certo Só tacar, tá, 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 certo Só tacar, só tacar, só tacar dar certo Mas hoje é dia de baile Vou botar a melhor beca Avisar pra todas É, Js, calma, calma, calma Que é só tacar dar certo Só tacar dar, cada, 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 certo Só tacar dar, cada, 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 certo Só tacar, tá, cada, 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 certo Só tacar, só tacar, só tacar dá certo Ruanzinho Ruanzinho JS, rumão de ouro Cabelo disfarçado, risco na sobrancelha O sonho de consumo de todas as mulheres solteiras Ruanzinho tá aí, lançando o passinho do brega Ruanzinho tá aí, lançando o passinho do brega